Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Eu sou o André, para quem não me conhece, esse aqui é o canal Fagundes Drone. Esse daqui é o local que eu quero estar apresentando para vocês hoje. E antes que vocês perguntem se eu estou ficando maluco por estar mostrando um córrego poluído, saibam que aqui, exatamente em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I deu o grito da independência do nosso país. Pois é rapaziada, essas são as margens do Ipiranga, famoso no nosso hino nacional brasileiro. Então, esse local é considerado um marco na história do nosso país. E aqui foi construído, em homenagem a Dom Pedro, a estátua, chamada de Estátua do Monumento, que é o que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje, rapaziada. Essa imagem aqui, ela representa a independência do nosso país. Essa estátua, ela começou a ser construída em 4 de abril de 1922, e teve o término de sua obra somente no dia 12 de outubro de 1931. Ou seja, foram mais de 9 anos para a escolha da obra que ia ser feita, o autor e também o local, né? Que, obviamente, ia ser aqui na região, onde foi o marco da nossa independência, porém, para ser feito o planejamento. Então, pessoal, isso daqui, esse local aqui, ele já está com 90 anos de sua conclusão. Fica aqui no Ipiranga, bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, para quem não conhece. E exatamente aqui, onde está essa bandeira aqui no Mastro, foi o local que Dom Pedro veio e deu aquele grito que mudou totalmente a história do nosso país, galera. Veja só como que é. Aqui, antigamente, era uma área, obviamente, desocupada, né? Hoje está praticamente na região central de São Paulo, como vocês podem ver aqui, totalmente habitado, muitos prédios. Porém, jamais vai ser esquecido o que foi feito por Dom Pedro. E dentre todas as obras citadas para representarem a nossa independência, essa escolhida, ela foi feita pelo italiano Ettore Chimenez. Essa obra, ela é totalmente em granito e bronze. E é uma construção gigantesca, como vocês podem reparar, com vários símbolos, várias estátuas. É um lugar bem bacana. Hoje em dia, é considerado uma área de lazer, como vocês podem ver aí. Tem muita gente que vem aqui para praticar esportes, para bater fotografias, simplesmente para passear. E uma coisa bem importante também, é que, além de ter sido demarcado o local da nossa independência, e ter sido construída essa estátua, Embaixo dela, no ano de 1953, foi construída uma cripta. E nessa cripta, estão os restos mortais de Dom Pedro I, e de suas duas esposas. É, rapaziada. Em homenagem a ele, além de ter sido feita a estátua, também foi feita uma cripta, um túmulo. Eu acredito que não tem nenhum tipo de visitação, nem coisa do tipo no local. Porém, estão aí, os restos mortais de Dom Pedro, e de suas duas esposas, que são figuras das mais importantes para toda a nossa história. Dando esse giro aqui, rapaziada, em volta dessa estátua, dá para ter uma noção da sua riqueza em detalhes. O seu tamanho, né? É uma imagem muito grande, muito alta, e bem de frente para ela, essa grande avenida que a gente vê aqui, também em homenagem, é a Avenida Dom Pedro I. Dá só uma olhada nisso, pessoal. Que imagem espetacular que a gente tem daqui, né? Dá para reparar que foi realmente um espaço reservado, apesar de estarmos praticamente no centro de São Paulo, onde o espaço é uma coisa que não existe mais. porém, aqui foi reservado um grande espaço, foi construído uma praça, e uma área de lazer, onde temos bastante área verde, famílias vêm para visitar, para pessoas que vêm de vários lugares do país, né? Para conhecer um pouco da nossa história, e para ver esse monumento. Se a gente seguir por esse lado aqui, pessoal, ali no fundo, bem de frente ali, nós temos o Museu do Ipiranga. Eu até pensei em dar uma passadinha lá, porém, como ele se encontra em reformas, eu não quis fazer a filmagem de lá. Eu vou estar filmando apenas aqui de longe, porque ele está todo cheio de andames, e telas de proteção, então, acredito que não ia ficar muito bacana eu ir lá e fazer uma imagem dele agora. Porém, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa outra grandiosíssima obra, além de arquitetura, também tem muito sobre a história do nosso país, deixa aí nos comentários. Apesar de que está em obra, mas também tem mais um porém, né? Se vocês quiserem saber quanto é essa obra que parece que não tem fim, deixa aí nos comentários, beleza, pessoal? Que aí eu posso estar fazendo os meus estudos e estar procurando trazer para vocês um pouco sobre o Museu do Ipiranga e essa sua reforma que, infelizmente, parece que não tem fim, né? Assim como tudo no Brasil também rolado, esse aí também está. Agora, voltando aqui, pessoal, aqui do lado direito, vocês estão vendo essa tenda? Porque nós estamos numa época de pandemia, né? Infelizmente, essa doença aqui anda devastando não só o nosso país como o mundo, então foi armada uma tenda de proteção aqui por causa do Covid. Mas voltando aqui para a nossa estátua, agora que estamos numa distância maior, a gente consegue ter uma noção desse espaço que foi reservado para essa praça, né? porque, como eu disse, é um dos maiores marcos da história do nosso país e fica situado bem próximo ao centro de São Paulo. Olha só a beleza e a pureza desse lugar, né? Cercado totalmente hoje em dia de asfalto e cimento, mas a gente consegue perceber que esse pequeno espaço que foi preservado realmente faz uma grande diferença aqui na região. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha. Se você não gostou, comenta também, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, tá bom? Eu vou deixando vocês aqui com essa última visada para a frente da estátua. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Um abraço, fiquem todos com Deus Um abraço, fiquem todos com Deus